Assistindo! Opa, oi, vamo lá! Hoje é VT Panificadora Alpha Não param, não param Não param de mandar isso pra gente, não param Vamo lá Panificadora Alpha Primeiramente é uma panificadora O que que, né? Alpha! Não é a beta, é a primeira Não é gama, não é beta Eu to sentindo que essa vai ser uma puta merda Vai ser uma experiência única Vamo lá, 3, 2, 1 Play! Por que, ó Porque depois do Rigador Alpha Tem tudo que a gente gosta Eu sou fã do bolo de abacaxi Chocolate e maracujá O catambole é de dar água na boca E a bomba então nem se fala Aquele pão Queitinho Aquele pão Sem a manteiga derrete Ela ta, ela ta vesga E você papai, eu gosto mais do que? Ho, ho, ho Do cacetinho Caralho Ele tava, ele se foi muito errado Ele tava assim Ele tem que ficar assim, poupão lá Meu Deus Boas festas, pessoal Isso é muito doentinho Isso é muito doentinho, velho Caralho Eu achei que era só tipo um comercial zoado Mas o moleque Ele tava segurando Com o cacetinho Agora eu entendo Agora eu entendo Agora eu entendo Puta merda Depois dessa Depois dessa eu fiquei com vergonha Eu queria ter participado dessa É então, você se deliciando a bomba então Você falando Nossa, eu ia ficar Não sei O papai noel falando do cacetinho É eu ia falar O cacete nosso O cacetinho Ele tava falando com uma criança Eu não quero mais É hoje gente Acabou aqui gente Eu vou terminar aqui É que a gente se mata É então logo depois a gente já pula aqui da janela Eu caio no chão e só me machuco Eu vou matar aqui ó, peguei a faca Já to indo, tchau É isso ai gente Espero que vocês tenham gostado da panificadora alfa Obrigado pelo gostei e tchau O cacetinho